Olá, quero agradecer ao nosso vereador da Torre, que logo no início do ano nos trouxe informações sobre as carretas da saúde. Nós tivemos conhecimento e hoje é a realidade do nosso município. Eu quero agradecer todos os vereadores que fizeram uma economia e repassaram o executivo. Um milhão de reais para ajudar a custear esse investimento na saúde. Com esse investimento, o nosso entendimento é quase que zerar a fila que hoje passa de 37 mil procedimentos. O dinheiro do carnaval, o dinheiro do balonismo, nosso vereador, é aqui que está sendo investido. No espaço, antigamente espaço livre, hoje espaço mais saúde. Um espaço onde vai ser a referência da saúde do nosso município. Muito obrigado, meu vereador. Queria agradecer ao nosso prefeito Juninho da Padaria, pois em janeiro eu trouxe o projeto das carretas. E hoje está se tornando uma realidade em nossa cidade. Muito obrigado, prefeito. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso desafio. Mais um. E tudo de bom para você. A todos nós. A união do Legislativo e do Executivo, quem ganha a população.